E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal PC Aventura Jogos, meu nome é Cleiton, sou o criador desse canal e hoje eu vou trazer um vídeo bem legal para vocês sobre Steam. Hoje eu vou mostrar para vocês os três modos de visualização dos seus jogos, ok? Então é o seguinte, bora começar o tutorial e ver como é que a gente vai fazer isso, né? Então para a gente conseguir visualizar os nossos jogos, a gente tem que vir aqui em Bibliotecas, aqui em Jogos, e você vai reparar que aqui no canto direito superior vai ter aqui três ícones. Então esses três ícones representam três modos de visualização. Então a gente está aqui no primeiro modo, tá? Nesse primeiro modo você vai ter a lista de todos os seus jogos, como vocês estão vendo aqui. E também você vai ter aqui o botãozinho Jogar, e vai ter também aqui alguns amigos que também jogam esse jogo. E se você apertar aqui em ver todos os amigos que jogam esse jogo, você vai ver mais amigos, caso você tenha. E também você vai ver aqui os seus conteúdos adicionais, que são as DLCs que você comprou, ou que vieram junto quando você comprou o jogo, tá? Então você pode ver aqui que eu estou, esse jogo aqui que eu tenho aqui, o Assassin's Creed Syndicate, você vai ver todas as DLCs que eu tenho, que ele vai estar mostrando aqui. Também você vai ver as últimas notícias sobre o jogo, se teve alguma promoção, ou se teve alguma atualização para estar melhorando o jogo e tal, você vai ver por aqui. Uma dica que eu costumo passar para o pessoal é você vir aqui em ler mais, ele já te leva lá para o site. E normalmente está sempre tudo em inglês. Aí no caso você traduz, então se você traduzir você pode fazer o seguinte, você vem aqui com o botão direito do mouse, clica aqui no lugar que não está escrito nada, e você clica aqui em traduzir para o português. Você espera um pouco e ele vai traduzir aqui a notícia que estava aqui nessa exibição aqui, dessa tela aqui, desse modo aqui de exibição do Assassin's Creed Syndicate, tá? Então você pode vir aqui no site, você traduz e você consegue ler o que está aqui, ok? Também vai ter aqui as suas screenshots, que são aquelas fotinhas que você clica, para quem não sabe, se você quiser tirar uma foto do seu jogo quando você estiver jogando, você aperta o F12, você vai tirar uma foto lá da cena, isso para quem está usando o Steam, né? Então esse primeiro modo de visualização é bem legal também. E antes de a gente passar para o outro modo, eu tenho que passar aqui, você vai ter aqui algumas informações também, você tem aqui a central da comunidade sobre Assassin's Creed, tem discussões sobre o jogo, o pessoal comentando, tem grupos sobre o jogo Assassin's Creed, tem também notícias, tem a página da loja para você ver se tem alguma DLC nova também, ou então você pode vir aqui, ó, ver mais conteúdos adicionados na loja, se tem alguma outra DLC, para você saber. Tem também aqui códigos do produto, que é para você ver o código do seu jogo, tá? Para você saber qual é o código do seu jogo. Tem também aqui guias da comunidade, que aqui é uma comunidade onde você vai estar falando sobre o jogo também. Tem um suporte para você estar entrando em contato aí com o suporte e estar pedindo ajuda. E tem a opção também escrever análise, que é para você escrever o que você achou do jogo, se você gostou, se você não gostou, tá? E é bem legal você usar essa opção aqui, para você estar falando que você gostou, tá? Isso aí ajuda outros jogadores, que são seus amigos na maioria dos casos, a saber se vão comprar o jogo ou não, ok? E também tem aqui alterar categorias, tá? Que seria de um vídeo aí que eu fiz aí, que é como você criar categorias de jogos, tá? Agora que você já conhece o primeiro modo de visualização aqui dos seus jogos, vamos para o segundo modo. Nesse segundo modo aqui, a gente clicou aqui, você vai ter aqui uma foto dos seus jogos, vai ter o nome, e aqui ele vai dizer se o seu jogo, ele salva o seu save na nuvem. O que é isso? Quando você joga aqui o seu jogo, ele vai estar salvando na nuvem, lá do servidor da produtora do jogo, o seu save. Então, se você desinstalar o jogo, formatar o computador, quando você instalar o jogo novamente, você não vai perder o save, você vai poder jogar de onde você estava, porque o servidor do seu jogo guardou o seu save, e ele vai colocar novamente quando você instalar o seu jogo. Então, é muito legal para você saber se o seu jogo tem salvamento na nuvem. Aqui no caso da Assassin's Creed, também, alguns jogos do Assassin's Creed tem salvamento na nuvem sim, os mais novos tem. Só que aqui não mostra, mas ele tem salvamento, mesmo que aqui não mostre, tá? Mas ele tem os salvamentos na nuvem. Então, aqui é bem legal para você ver isso. Aqui também vai dizer o Metascore, que é a avaliação do jogo na crítica mundial. Também tem aqui a última vez que você jogou, a data. Tá vendo? Então, aqui você vai ter algumas informações sobre save, sobre datas que você jogou. E é bem legal essa tela para você descobrir se o seu jogo salva na nuvem ou não. Então, agora que você já conhece o segundo modo de visualização, vamos lá para o terceiro. Aqui no terceiro é aquele modo mais bonitinho, que é para você ver a imagem dos seus jogos, bem grande. E fica bem bonito, bem chamativo. É bem legal esse modo aqui também, para você estar vendo os seus jogos e estar procurando, tá? Aqui tem detalhes, tem jogar, mas aqui não passa muita informação. É mais por boniteza mesmo. É mais para mostrar aqui a beleza dos títulos que você tem na sua biblioteca da Steam, tá? E antes da gente fechar essa parte, eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa muito legal, é que você pode mudar aqui essa imagem que está aqui do seu jogo. Se você não gostou dessa imagem aqui, digamos aqui do Assassin's Creed Revelation, e você quer mudar para uma outra, tem como você mudar essa imagem aqui. Você pode fazer o seguinte, ó. Você vem aqui com o botão direito do mouse, clica. E você vai vir aqui em definir imagem personalizada. Você vai clicar. E aqui ele pede para você procurar a imagem que você quer colocar no lugar dessa. E aí o que você faz? Eu venho aqui em procurar. E você vai escolher uma imagem que você acha que vai ficar legal aqui. Eu vou usar essa aqui só como exemplo, só para a gente ver que é possível fazer isso. Coloca aqui abrir. Está aqui a imagem. Mas o certo é colocar uma outra imagem do Assassin's Creed Revelation, né? Mas no caso eu vou usar essa aqui como exemplo. Aí eu venho aqui, ó, definir imagem. E pronto. Está aqui a imagem personalizada aqui para o meu jogo que eu estava visualizando. Ok? E se eu não quiser mais essa imagem, quiser voltar para a imagem que estava antes, vou apertar com o botão direito do mouse. Vou vir aqui em remover imagem personalizada. Continuar. E aí volta ao normal. Então esse é um recurso muito legal que tem aqui nesse modo de exibição. Então pessoal, isso aí foram os três modos de visualização da Steam. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido aí alguma dúvida. E se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Também comentar, falar o que você achou desse vídeo. E principalmente se inscreva para ajudar o canal a crescer, ok? E antes da gente terminar, eu vou passar uma dica bem rápida aqui que é sobre o meu canal. Aqui no meu canal PC Ventura Jogos, você vai ter aqui uma playlist de vários conteúdos legais para você estar assistindo. Aqui é na minha primeira playlist, eu tenho aqui só vídeos engraçados. Então se você quiser dar risada, clica aqui em um desses vídeos que você vai gostar pra caramba. Também tem aqui PC Ventura Canta, que é o meu disco. Algumas músicas que eu gravei. Também tem aqui dicas de game. Aqui eu falo várias dicas sobre a Steam. Eu também ensino como você jogar GTA V com o controle USB de PS2. E também tem uma outra categoria aqui, simulador de consoles, que eu mostro pra você como você jogar no seu computador. Jogos do Playstation, do Neo Geo, Nintendo. E também tem aqui essa outra categoria, que é dicas de manutenção de computador. Aqui eu mostro pra você como completar o computador, como resolver vários problemas no computador. Tem uma outra aqui que é instalar os sistemas operacionais, que é pra quem ama e gosta de sistema como eu. E quer instalar os sistemas antigos, 98, 95, quer instalar pra ver como é que funciona. Aqui eu ensino como você fazer isso numa máquina virtual e você voltar a usar os sistemas antigos e ver como é que funcionava lá no passado. Pra quem gosta de gravar músicas, eu tenho aqui dicas de Home Studio, onde eu mostro como você gravar as suas músicas em casa. Também, aqui pra terminar, tem onde fica o save. E nesse primeiro vídeo eu mostro pra você como você achar praticamente o save de qualquer jogo. Não é todos os saves, mas a maioria você consegue achar vendo esse vídeo aqui, ok? E também tem outros vídeos aqui de alguns saves que eu mostrei, ok? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tudo de bom e até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho